E aí, pessoal, beleza? Vamos começar um gameplay agora de Pokémon Conquest? Bom, da última vez que eu joguei esse jogo... Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro. Eu tive mais views do que o normal. Se eu não me engano, até agora eu tive 22. Vocês vão falar, ah, isso é muito pouco. Mas pra mim isso é muito, porque... Antes minha média era de 6 views por vídeo. Agora foi pra 22, então... Obrigado por quem assistiu e quem deu like. Bom, agora vamos continuar nessa história. No primeiro vídeo a gente... Acabou, a gente treinou nossos Pokémons. E terminou o vídeo capturando o Reino de Ignis. Certo? Então, vamos continuar. Vamos ver o que tem pra fazer nesse mês. Tem no menu Equipe, Poção... Qual que é o nosso objetivo? Visitar o Kate. Em Ignis. Então, vamos lá. Ah, ele vai ensinar como fazer aliados. Ó, vai ser um cara com Charmander. Olha ele ali em cima. Aham. Hoje eu não ia gravar vídeo, não. Hoje, geralmente eu tenho aula nesse horário. Só que agora o FMG tá de greve, né? O que eu posso fazer? Esse negócio de greve é um saco. No final do semestre, faltando uma semana pra acabar, pra dar entra de greve. Muita maldade com os alunos, né não? Eu tenho um professor até que, ao invés de finalizar o semestre... Não. Ele vai... Ele vai... A de simplesmente entrar de greve... E quando acabar a greve, ele vai dar uma aula e fechar o semestre. Uma aula. É muita sacanagem, né não? Ah, o Charmander. Até que a Torá. Quatro turnos? Tá. O Ghibli Prof não vai fazer muito, não. Eu vou primeiro pegar esse aqui. Com você, eu vou aumentar o meu alcance. Eu vou mover. Antes, deixa eu ver qual é o alcance do Charmander. E vai até ali. Fica parado. Fica parado. Mas, enfim. O professor em greve é... É um saco. Ao invés de ele fechar o semestre. Deixar a gente tranquilo, né? Pras férias, não. Ele vai... Simplesmente adiar a última aula. Só. Nem todos os professores. A maioria dos meus professores... Vai finalizar o semestre. Tudo bonitinho. Mas, essa em particular, não. Ah, essa, né? Mulher. Ai, ai. É... Outra coisa... Eu gostaria de comentar sobre o jogo. É que... Saíram algumas... Alguns passwords. Algumas senhas. Pra você poder acessar missões... Especiais no jogo. E... Com elas, consegui alguns pokémons. Não sei se são raros, mas... Alguns pokémons diferentes. Aí, eu queria saber de vocês. Se eu uso essas passwords. Ou se eu continuo... O gameplay que eu tô fazendo. Quer dizer... O gameplay normal da história, né? Então... Conto com vocês... Nos comentários. Pra falar o que vocês acham. Se eu devo inserir essas passwords. E fazer essas missões. Ou se eu devo deixar isso mais pra frente. Então, tá aí. Nosso primeiro recrutado. Nosso primeiro recruta. Tem que derrotar eles em 4 turnos. Então, parece que pro recrutado... Tem que acabar a batalha. Dando um golpe super efetivo. Ou sem meus aliados... Soferem dano. Por isso que ele jogou o Dini. Por lá do outro lado da fase. Então, tem mais dois outros rendos aqui por perto. E agora ele vai pro... Este grama. Green Leaf. Bom. O mais óbvio agora... Seria ir pro Green Leaf. Porque eu tenho... Charmander agora. E ele é tipo fogo. Tem vantagem do outro grama. E lá... Provavelmente vai recrutar alguém de grama. Pra poder vencer o Diabo. Mas... Não sei. Realmente não sei. Vamos ver que itens tem aqui. Ah, tá. Eu não tenho mais movimentos. Será que eu também não posso ir aqui no Ponegiri, não? Também não. Vou pro próximo mesmo. A outra coisa que vocês vão reparar... Nesse vídeo... É que agora... Tem todo um... Um design. Pra não ficar... Eu achei muito vazio. A tela só com... O vídeo. E tudo preto em volta. Aí eu fiquei procurando algumas imagens. Antes mesmo de postar o vídeo. Tentei achar alguma. Mas não consegui achar nenhuma boa. Aí hoje eu dei mais uma procurada. Achei uma imagem bacana. E fiz essa montagem. Dado o conto de vídeos créditos. Que vocês podem ver... Na descrição do vídeo. E... Se vocês tiverem sugestões de imagens. Eu também estou aceitando. Será que eu já posso inserir Passwords? Ainda não. Eu quero ficar um pouco mais em Ignis. Porque... Marchar? O que é isso? Não, pera. Quero ver o que tem na loja. Ela tem mais carisma. Ok, por favor. Tá. Os preços variam de... Para cada personagem. Isso que tem mais carisma é mais barato. Proposição, superposição. Eu não sei o que é isso. Ah, esse aqui deve ser legal. Não quero comprar nada por enquanto. Vamos vender. Isso aqui. O que é isso que só serve para vender? Eu tenho quantas passões? Doas. Beleza. Por enquanto acho que tá. Tá, então eu gastei no turno da Witch. Ó. Melhorou o link dela com o Jigglypuff. Vamos ver o que tem aqui no Ponegree. Eu vou entrar. Aham. Vamos ver o que é esse tal de Ponegree. Tá. Restaurar a energia. É. O que é esse tal de energia? Ah, entendi. Mudo de 3 em 3 níveis? Ah, é aquelas setinhas. Tá vendo? Do lado do Jigglypuff do Charmone tem uma setinha laranja. Diagonal ascendente da esquerda para a direita. Olha aí. É de graça? De graça. Tem que encher só a testa, né? E aumenta o link também. Só que eu gastei no turno. Ah, agora você viu? O do Eevee tava diagonal. Agora tá vertical pra cima. Próximo mês. O que que é isso? O Charmone? Ah, deve ser pra mandar os caras irem pros outros. Não, mas antes eu tenho que upar o Charmander. Tem, 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 tem. Ah, tem dois treinadores aqui. Um com Tepig. Um com... Aquele bichinho ali, que não sei o nome. Charmander e Piduf. O que eu fiz? Hum, com URL eu posso mudar de localidade. Ok. Quatro treinadores. Vou mandar meus três. Pode? Pode. Como eu não tenho nenhum golpe super efetivo, eu não vou conseguir capturar nenhum deles. Mas eu posso... Dar uma marca. Rado de fogo. Dois na frente. Redboot 1 à frente. NB2 à frente. NB1 à frente. O que que será essa bolinha azul? Espadadinha azul. Vamos ver. Charmander tá sozinho. Pivy, vamos lá ajudar ele. Pivy, você vai todo o meio. E pega esse presente. Vai começar a tomar dano do Charmander. Vai começar a tomar dano do Charmander. Vê ele, Puff. Eu espero aqui. Eu não tô muito preocupado com o Charmander. Porque o dar o maca é fogo. Ah, os pokémons com a aura roxa são selvagens. Entendi. Ah tá, ele vai pra frente depois de usar o golpe. É isso. Tá, então agora... Nós dois conseguimos matar o T-Pick. Né? Acho que sim. Você vem pra cá. Nossa, o Sticky Puff é muito fraco. 7, 11, 14, 17. Quando ele acerta o 5, ele dá até muito dano, mas... Dá pra ele atrás deixar o Charmander, não. Mas vamos pra cá. Qual que é a habilidade? Ah, beleza. Aumenta a chance de causar um status. Daqui eu não consigo acertar o Bidoof. Vou ter que acertar o Darumaka. Não, mas só 3, isso dá. Melhor eu recuar. E esperar. Vai tá com a live. Pra 9 de dano. Não é muito. Vai atacar o Eevee. Também não vai atirar muito. 3. Charmander vai atacar o Eevee. O Pick vai atacar o Jiggy Puff. Jiggy Puff se bobear. Mata o Charmander no próximo turno. Não, não consegue. Ele tá cercado. Olha que habilidade bacana. Tá. Então vamos pensar. Jiggy Puff. Pode atacar o T-Pick. Mas a chance dele matar ele é pequena. Vamos ver. 6 de Dama. Se eu acertar 4 vezes eu mato. 1. 2. Ah, só 2? Jiggy Puff. A jornada consegue atacar o Biduff. 5 de 3. 5 de 3. ai tem que matar alguém posso matar o tepil não, droga droga, era pra eu andar pegar o presente e atacar o Biduf resiste ele puff droga agora o Biduf vai pegar o presente anem anem que burrice deixa ser o palco nem que eu podia ter usado Charmander é melhor estou com fome a culpa é do sono sempre é Charmander não pode atacar ninguém mas eu posso fazer ele esperar aqui pegar a cita próximo turno vou usar o Gile para esperar um pouco de HP ver 6 torna Se eu vier com o Eve, ele ia atacar o Darmaka, o DC é 9. Não é melhor que nada. Acerta! Uma, duas, três... Jarmada, você consegue matar o Darmaka agora? Não! Nossa! Que preguiça essa charnada! Vamos lá! Dá um critical hit! Dá muita preguiça! Liga o prof! Acaba com essa luta! Pronto! Nossa! Que luta horrível! É, eu posso reputar o TPEC. Vamos reputar ele! Por enquanto, todo recruta é bem-vindo! Bom! Eu acho que eu vou parar aqui por hoje! Já deu 20 minutos de vídeo! Hoje foi um fracasso! Eu cometi diversos... Como eles dizem em inglês, né? Mistakes were made! Muitos erros! Muitos erros! Muitos erros! Mas tudo bem! Faz parte, né? Então... É isso! Se vocês gostaram, tem um like ou deixe um comentário! O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser provavelmente o de Portal! Porque eu gravei só dois de Portal! E... É isso! Até a próxima, pessoal!